Pai do Senhor, amados irmãs e irmãs em Cristo Jesus, eu sou o irmão Rui e eu vim trazer a palavra que está no livro de Atos, o capítulo 20, que fala sobre o Evangelho na Macedônia e na Grécia. No versículo primeiro diz o seguinte, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si e aos discípulos e abraçando-os, saiu para a Macedônia. Amém? Meus irmãos, vou falar especificamente sobre o capítulo 20, que inclusive ele tem 38 versículos, não vou poder estar citando ele todo aqui para não tomarmos mais tempo. Então, Atos 20 é um capítulo que destaca as viagens e os ensinamentos do apóstolo Paulo. O capítulo começa com Paulo viajando pela Macedônia e a Grécia e parando em várias cidades para encorajar os crentes. Um dos eventos significativos desse capítulo é o encontro de Paulo com os presbíteros da igreja em Éfeso, onde ele faz um discurso de despedida. E ele os lembra de seu ministério e dos ensinamentos que havia compartilhado com eles, encorajando-os a continuarem sua fé e a pastorar o rebanho de Deus. E na última parte de Atos 20, Paulo continua sua jornada para Jerusalém, onde enfrenta a oposição dos judeus. No entanto, Paulo está determinado a completar sua missão de espalhar o evangelho e compartilhar o amor de Cristo. Então, o capítulo termina com uma cena tocante, que Paulo se despede dos crentes de tiro, que choraram e oraram com ele antes da sua partida. Então, meus irmãos, no geral, Atos 20 destaca a importância da comunhão, do encorajamento na fé cristã e também demonstra a perseverança e dedicação de Paulo em cumprir sua chamada para compartilhar o evangelho. Mesmo em face de oposição e dificuldades, então, por meio de seu exemplo, meus irmãos, somos lembrados do valor, da abnegação e do amor sacrificial ao servir a Deus e aos outros. Eis aí o que o livro de Atos, no capítulo 20, nos mostra. O quão é sacrificante, o quão é difícil, é temeroso, mas devemos ser perseverantes, devemos nos dedicar a essa causa. Somos cristãos, meus irmãos, não estamos ali só para sermos salvos, mas também para salvar. Lembremos-nos disso, ao ler o livro de Atos, no capítulo 20, realmente trabalha nessa ênfase, nos mostra essa ênfase do sacrifício de ser cristão, que não é fácil. E, apesar das dificuldades, temos que ser perseverantes, meus irmãos. Como é que está a sua perseverança? Como é que está a sua fé hoje? Lembre-se disso, meu irmão. Não é uma questão só de salvar a sua causa, mas a causa de muitos. O plano de Deus é para muitas pessoas, devemos focar e trabalhar nisso, em nossa vida. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.